Bom dia, hoje é quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, está no ar. Imposto de importação sobre veículos elétricos e placas solares está mais caro. Juros do cartão de crédito estão limitados a 100% do valor da dívida e, em seis meses, começa a valer a portabilidade do saldo devedor. E no verão, comerciantes que trabalham com produtos voltados para enfrentar o calor investem em novidades. Tudo isso e muito mais você confere aqui agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A partir de hoje, os juros do cartão de crédito estão limitados a 100% do valor da dívida. Quem não pagar uma fatura de R$ 100, por exemplo, pagará juros e encargos de, no máximo, R$ 100. Dessa forma, a dívida não poderá ultrapassar R$ 200, independentemente do prazo. E, em julho, o brasileiro terá acesso a outras novidades. A partir do dia 1º, começa a valer a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito. A dívida com o rotativo e com o parcelamento da fatura poderá ser transferida para outra instituição financeira que ofereça melhores condições de renegociação. E caso o banco credor original faça uma contraproposta, a operação de crédito consolidada deverá ter o mesmo prazo do refinanciamento da instituição proponente. E também, a partir de julho, as faturas deverão ter informações como as opções de pagamento, juros e encargos. Muito calor e boas oportunidades para faturar. O comércio se organiza para trabalhar com as altas temperaturas. Seja na venda de alimentos refrescantes ou com produtos para enfrentar o verão. Vejam só. 2023 foi considerado o ano mais quente dos últimos tempos. E as temperaturas impulsionaram setores do comércio, como a venda de ar-condicionado, um grande aliado neste verão. E também a comercialização de cortinas e blackouts. Muitos clientes nos procuram, principalmente, para amenizar o calor dentro da casa deles. Então, a gente indica as opções das pecianas telossolares, que são pecianas que retém os raios UVA e UVB, além de amenizar o calor. Elas são umas opções boas, porque além de dar amenizado no calor, elas não tiram a iluminação do ambiente, que é algo que muitos clientes querem. Já para os quartos, que é o local mais fechado, a gente indica as opções do blackout 100%, porque eles vedam 100% a iluminação. Então, tanto as cortinas e as pecianas, elas têm essa variedade de proteger, deixar o ambiente mais bonito, e além de proteger os móveis da residência das pessoas. Os meses de setembro ao mês de dezembro, a gente teve um aumento de 35%. Com relação ao ano passado, o número de vendas dobrou. Então, nossos clientes estão procurando muito as cortinas e pecianas, principalmente nessa época de verão, por causa do excesso de calor. Esta loja trabalha com quatro tipos de cortinas, com blackout, translúcida, tela solar e sem blackout. As cortinas semi-blackout são as opções mais recentes no mercado. A 100% blackout, ela tem total vedação. Olha só, ela não permite que a claridade entre e ainda ameniza o calor. Já a semi-blackout, que possui 70% de vedação, é mais indicada para ambientes como sala e cozinha, pois permite a entrada parcial da luz. Já a cortina tela solar é mais tecnológica. Ela tem a opção de ser usada com controle remoto ou de forma manual. As pecianas motorizadas são muito práticas para os clientes, principalmente para aqueles clientes que possuem espaços grandes, como cortinas de pé direito ou pecianas de pé direito, porque como são pecianas e cortinas pesadas, às vezes eles não conseguem locomover elas. Então, a opção motorizada é uma ótima opção para isso. Além disso, muitos dos nossos clientes utilizam as plataformas inteligentes, como a Alexa. Aí o cliente, com a motorização, ele pode estar conectando com a Alexa para poder ela estar fazendo uma casa inteligente. E nos dias mais quentes, não pode faltar também o sorvete para refrescar, né? Estabelecimentos como esse estão lucrando nesse calorão dos últimos meses aqui no Brasil. Para se ter uma ideia, a cremeria italiana chegou a produzir 200 quilos de gelato em um único dia para atender a demanda. Esse ano, em particular, foi um ano muito positivo para nós, como para, com certeza, a maioria dos nossos colegas, né? Que empreendem em sorvete ou em gelato. Então, com certeza, foi um ano muito bom, muito propício para todos nós. Para mim, em particular, eu estou muito satisfeito. Esse foi um ano que as lojas desempenharam melhor, venderam bem acima da média. Eu acho que esse ano conseguimos atingir um 30% de faturamento a mais. Com certeza, boa parte disso por causa do calor. Normalmente, no verão, qual é a quantidade? A média é 100, 120 quilos, final de semana, sábado e domingo. Durante a semana, mais tranquilo. Então, 200 quilos, realmente, foi... Sim, não, foi realmente uma produção bem forte. No verão, a produção é diária. Este empreendedor trouxe da Itália os famosos gelatos. São 20 sabores diferentes na vitrine, um mais gostoso que o outro. Mas o queridinho dos clientes mesmo é o premiado creme amodenese. Um dos sabores mais diferentes, que, inclusive, um dos caros chefes, é o creme amodenese, que é um sabor que eu criei em 2009, participei até em um concurso lá em São Paulo, internacional, e ganhei com o melhor sorvete pelo júri técnico, pelo melhor sabor. E é o creme amodenese. Amodenese porque de modena, eu sou de Bolonha, então, bem perto, e modena se remete muito ao vinagre balsâmico, né? Então, por isso, eu criei um creme à base de mel, mesclado com um caramelo de vinagre balsâmico, que a gente prepara aqui, e um crocante de pistache salgado. Até março, a expectativa para a estação mais quente do calendário é de lucratividade nesses segmentos. É esperar que se mantenha um clima favorável para nós, para ter também um 2024 bem bacana e bem lucrativo. O verão, ele é caracterizado, no Brasil, com altas temperaturas, exatamente por isso, né? É a maior incidência da quantidade de energia que chega do sol sobre o Brasil. E, segundo ponto, também é previsto que esse verão seja com temperaturas acima da climatologia, em grande parte do Brasil, algo de até 12 graus a mais do que o normal, exatamente devido à contribuição do fenômeno e o ninho, né? O e o ninho vai estar atuante aí durante o período de verão. A gente teve muitas ondas de calor agora no período da primavera, né? Mas as ondas de calor que podem ocorrer no verão agora não vão chegar nem perto dessa da primavera, né? Temperatura muito elevada tivemos, né? Como está previsto de ter um janeiro para fevereiro mais chuvoso, evita de ter onda de calor mais prolongada, né? Mas, como eu falei, se tiver uma semana sem chuva ou até 10 dias sem chuva, essas temperaturas dão picos de chegar em torno de 40 graus ou um pouco mais, por exemplo, na região sudeste, no Rio de Janeiro também. Todo início de ano é assim. IPTU e IPVA têm que ter manejamento para as contas pesadas de janeiro. Vale a pena pagar à vista? Giba Simaniotto mostra pra gente. Eu sei que não terminou o ano ainda, mas vamos falar das contas de janeiro? Pois não, a gente sabe que janeiro dura 80 dias, né? Por quê? Porque é muita conta pra pagar e o espaço de você receber uma coisa e outra demora muito. Vai criando uma reserva durante o ano pra quando chegar em janeiro. O segredinho é não dar o passo mal que a perna, né? Ufa, haja coração. Tudo isso junto pode desestabilizar as nossas finanças. E haja técnica pra se entender. É, mas é planejamento. É a gente saber o quanto ganha, o quanto vai gastar, o que a gente tem de sonhos, né? E aí economizando. É assim que eu faço hoje. Esse educador financeiro ajuda a gente a entender esses cálculos todos. Ele já começa dizendo que o melhor é pagar todas as contas que cobram taxas de juros mais altos. E quanto ao IPVA e ao IPTU? Bom, esses impostos já são previsíveis. E se a gente pagar à vista, tem descontos que variam de 3% a 10%. Agora, se não tem esse dinheiro guardado... Eu já fiz essa reserva legal. Vou usar esse desconto a meu favor. Vou pagar à vista. Agora, se eu tiver apenas e tão somente esse valor guardado, é o mesmo valor do IPTU ou IPVA, eu não pago à vista. Vou usar o crédito a meu favor. Vou alongar e parcelar. É o que vai fazer o motorista de aplicativo Salvador Barreto. Ele consultou o valor do IPVA hoje, que é de R$ 1.765. E com desconto, dá R$ 1.712. Vou pagar a praça cinco vezes, que não compensa. R$ 53,00 de desconto. E a outra despesa que temos? Muito caro. IPTU, IPVA licenciamento, o seguro obrigatório do carro, que hoje voltou. Que tem um desconto muito mais. Muito mais, num mínimo 10%. Agora, se deixar de pagar as multas e juros, consomem a gente. O IPVA tem multa de 0,30% ao dia. Em 60 dias, o acúmulo será de 20%. Um absurdo. Preste atenção nessa recomendação. Colocar uma agenda, ou seja, os 12 meses, já colocando todos os gastos, os aniversariantes do ano, as datas sazonais, as datas comemorativas, inclusive IPVA, IPTU, todos os impostos que fazem parte do seu ano, do seu cotidiano. Pois é, além do IPVA e do IPTU, para quem tem filho, ainda tem o material escolar no início do ano. Mudando de assunto, o imposto de importação incidente sobre veículos elétricos e placas solares está maior. Os recursos derivados desse aumento na tributação devem ser usados para custear parte de dois programas lançados pelo governo. Mobilidade Verde, Inovação e o Programa de Depreciação Acelerada. Para o Mover, serão destinados neste ano R$ 3,5 bilhões em créditos financeiros para que as empresas investam em descarbonização e se enquadrem nos requisitos obrigatórios do programa. Já o mecanismo de depreciação acelerada permite que a indústria abata o valor de um bem adquirido nas declarações futuras de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido. Líquido é uma forma de renovar o parque industrial. A elevação do tributo incidente sobre os veículos elétricos será gradual até 2026 e deve incentivar a produção nacional. No caso das placas solares, o imposto passa a ser de 10,8%. E no próximo bloco, na coluna do método GTD, que trata de produtividade, você vai saber como ajudar a equipe a definir e cumprir metas em 2024. Eu volto daqui a pouquinho. Não saia daí! Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. Vamos falar de feiras e eventos. Nós preparamos aí um calendário especial com alguns destaques para o semestre que está só começando. Vamos conferir. Já neste mês de janeiro, tem a Coromoda, feira internacional de calçados, confecções e acessórios, que entra na edição de número 50. Será entre os dias 22 e 24 no Expo Center Norte, em São Paulo. Em fevereiro, tem a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins, de 19 a 22, no Transamérica Expo Center, também em São Paulo. No mês 3 do calendário, será realizada a Expo Franquias Nordeste, entre os dias 21 e 23, no Shopping Rio Mar, em Recife, Pernambuco. Em abril, um dos destaques é a São Paulo Fashion Week, nos dias 11 e 12, no São Paulo Expo. No mês seguinte, um destaque é a Feira Brasileira do Varejo, que vai durar três dias, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Fechando o semestre, tem a ABF Franchise Expo, de 26 a 29 de junho, no Expo Center Norte, de São Paulo. Agora vamos conferir alguns destaques para o segundo semestre. Em julho, a Expo Empreendedor 2024 será entre os dias 26 e 27, no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, na capital paulista. Em agosto, a Rio Innovation Week acontece de 13 a 16, no Piermauá, na capital carioca. No mês de setembro, tem Feira de Inovação em Saúde, durante dois dias, 18 e 19, na cidade de São Paulo. Em dezembro, a Feira do Empreendedor do Sebrae será realizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Pernambuco. Os endereços ainda não foram divulgados. Desde ontem, o saque aniversário está disponível para os cotistas nascidos em janeiro. Essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês de aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa recisória. A Caixa Econômica orienta o resgate por meio do aplicativo FGTS. A operação não tem custo. A definição de metas é fundamental para o crescimento de uma empresa. Mas isso não se faz de forma solitária. É preciso envolver toda a equipe no processo. O instrutor do método GTD, Manuel Messias Jr., conta para a gente como organizar a dinâmica de trabalho dos colaboradores neste sentido. Olha, o ano de 2024 já está aí, temos muitas coisas a realizar, a cumprir com metas e muitas vezes nos importamos com a nossa produtividade, com a nossa organização, com as nossas metas. Mas e a organização dos nossos funcionários, dos colaboradores? Para quem é empreendedor, é preciso pensar nisso também. então é preciso dar uma organização e um destino para as metas dos colaboradores. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui como importante é fornecer ferramentas para esses colaboradores. Às vezes, cobramos das pessoas uma organização, cobramos produtividade, mas não investimos ou não proporcionamos ferramentas. Às vezes, a culpa não é da pessoa. Eu falo desse jeito, às vezes, eu brinco assim, né? A culpa não é da pessoa. A culpa é de uma organização dessa pessoa. Ela não nasceu, muitas vezes, com certa organização de metas. Então, é preciso proporcionar ferramentas para esses colaboradores. Quais ferramentas? Um bom e-mail, um Outlook, como organizar esse Outlook, passar para esse funcionário, como organizar isso, como organizar suas tarefas em um aplicativo, um to-do-ist, um to-do ou em uma lista de tarefas, como manter uma organização das suas tarefas. Então, é preciso fornecer ferramentas. E o segundo passo é estar de olho no Job Description desse funcionário, desse colaborador. O que é o tal do Job Description? É a descrição do que ele tem para fazer. Muitas empresas contratam os funcionários, mas não passa para ele ali um papel mesmo, organizado, quais são as suas tarefas, quais são as suas metas, o que ele tem que fazer no seu dia de trabalho. Então, é preciso ter uma clareza nessa descrição do que ele tem que fazer no seu dia a dia. Esse é um segundo passo, digamos assim, importante para esse funcionário. Outro passo importante aqui é a questão de organização das metas e objetivos. E aqui eu quero trazer um ponto bem legal para ajustar essa questão de metas aqui. Olha só, você deve estabelecer a meta escrevendo ela no máximo com 250 palavras, porque a pessoa não pode passar de um minuto para ler essa meta, inclusive para os funcionários. Na hora de ler a meta para o funcionário não pode passar de um minuto, tem que ser uma meta bem enxuta. Mas, de certa forma, essa meta tem que ser bem específica. Não adianta ser muito generalista nessa meta aqui para os seus funcionários. Segundo, colocar quatro metas para o ano de 2024. Então, colocar quatro metas ali no trabalho. E essas metas podem ser listadas em ordem de importância. Quais são as mais importantes e as menos importantes. Mas é interessante aqui um número de quatro metas. Terceiro, abaixo de cada meta você deve colocar uma lista de ações ligadas a essas metas. E essas ações vão estar ligadas à descrição do cargo de cada pessoa. E com esse mapeamento, no papel, em um sistema, fica muito mais fácil para que o colaborador possa alcançar essas metas. Mas, além da organização dessas metas, é importante saber se o colaborador realmente compreendeu o que precisa ser feito e apoiá-lo nesse sentido. muitas vezes a gente proporciona uma meta para o colaborador, mas não percebemos se ele é capaz de atingir aquela meta naquele momento. Qual é o nível de desenvolvimento? Como que ele anda com aquele objetivo que ele tem de fazer? E, às vezes, ele está em um nível muito abaixo. Às vezes, ele está como principiante. Ele não tem conhecimento. Às vezes, ele está empolgado apenas, mas não tem conhecimento. E é nesse momento e em outros momentos também que a liderança precisa estar atenta para fornecer conhecimento. Quando ele já tiver conhecimento, é preciso fornecer um pouco mais de motivação, de apoio. Quando ele tiver conhecimento e um pouco de motivação, eu preciso elevar o nível dele para um nível de estado praticamente de flow para que ele consiga fazer aquele objetivo com bastante fluidez. Mas o líder é importante que esteja atento a todas essas etapas se o colaborador está caminhando bem com os seus objetivos. E, assim, com certeza, as metas vão ser melhor atingidas ali no ano de 2024. Ou seja, além de toda essa preocupação com a organização de metas, é importante também um bom planejamento para que, de fato, todos os colaboradores, independentemente do tamanho da empresa, do negócio, do modelo de negócio, eles consigam atender essas metas. Ainda mais sabendo que estamos no início do ano, esses colaboradores das empresas, sejam eles das micro, pequenas ou médias empresas, eles precisam atingir as metas para 2024. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. Eu volto às 11h30. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?